Manifesto de carga, pontos de acesso de texto, missões secundárias, pergaminho, um registro grosseiro escrito com carvão, entregue, 24 barris de flama, 4 pás, 9 martelos, 1 barril de cospefogo. Foi tudo entregue, segundo o juramento por cuspe de Hagurg, comerciante. Tá ficando cada vez mais difícil de fazer as suas entregas na surdina, Uvund. Cruzei com uma patrulha carja e perdi uma hora indo na direção da mina ao norte só pra despistar ela. O Javadi pode ser um chufo, mas enquanto você não tiver aquela concessão assinada na mão, ele ainda pode fechar o meu negócio. Então se quiser continuar explodindo essa mina queimada aí, eu fico feliz em te ajudar. Mas o meu preço acabou de subir. Hagurg.